O português foi a andar de cavalo, aí ele entrou no cavalão lá e o cavalo começou a andar e começou a enfiar a gente fora do cavalo. Aí começou o cavalo a correr demais e ele ia com a hora de começar a ouvir ele dizendo, vai laçando não sei o que de Portugal, vai laçando não sei quem de Portugal. Aí ele falou, ei rapaz, abra as pernas aí, abra as pernas aí, abriu a perna, tirou a gente fora do custo do cavalo, o cavalo parou na mesma hora, isso é um abriimento de perna aqui no Brasil, vale mais do que todos os santos do português. A gente vai ficar bonito, o cara também, né? Agora a gente vai ficar bonito, o cara também, né? A gente vai ficar bonito, o cara também, né? A gente vai ficar bonito, o cara também, né?